Um posto de combustíveis de Lorena foi assaltado duas vezes em um único dia. O último caso foi registrado ontem à tarde. Três bandidos chegaram de bicicleta ao estabelecimento no bairro industrial, renderam um funcionário, pegaram 200 reais do caixa e fugiram. O mesmo frentista tinha sido assaltado na madrugada de ontem. Na ocasião, os criminosos também levaram 200 reais, cervejas, cigarros e fugiram a pé. Por enquanto, ninguém foi preso. A polícia investiga o caso, mas também reconheceu que os crimes naquela região acontecem com frequência. E ontem a gente mostrou aqui que Homens do Gat, o grupo de ações táticas especiais da Polícia Militar, tinham se deslocado para o Vale do Paraíba, de São Paulo para o Vale, para avaliar o conteúdo de uma caixa endereçada ao presídio de Tremembé. A suspeita era de explosivos, mas na verdade eram apenas produtos de higiene pessoal. O estacionamento do 3º Distrito Policial ficou isolado. Tudo por conta desta caixa, endereçada ao presídio Edgar Magalhães Noronha, o Pemano de Tremembé. Mas o endereço era de uma residência de São José dos Campos. Assustado, o morador levou o pacote até a delegacia. Houve suspeita de bomba e o Gat foi acionado. A caixa não precisou ser explodida. A equipe do Gat examinou o material com a ajuda de um equipamento de raio-x. Após minutos de tensão, o especialista abriu a correspondência sem nenhum estrago. Foram encontrados produtos de higiene pessoal e limpeza, como rolos de papel higiênico, cotonetes, detergente e até frascos de água sanitária. A polícia suspeita que essa pode ser uma estratégia dos criminosos para avaliar a fragilidade no sistema de entrada de materiais nos presídios. Isso até é um teste de criminosos para verificar a eficiência de conseguir ingressar com entorpecente, com armas ou com telefone celular dentro de um presídio. Então, verificou-se que houve eficiência por parte da Secretaria de Administração Penitenciária. Mas, ao ter devolvido essa caixa enviada pelos Correios para o endereço de quem seria o destinatário, a pessoa que recebeu esse material no seu endereço, ao verificar que o destinatário era o presídio Edgar Magalhães Noronha, teve a cautela de trazer esse material aqui para a Polícia Civil. E um homem foi preso em Potim por porte ilegal de armas ontem. Ele foi detido em flagrante no bairro Jardim Alvorada. Foram apreendidos com ele uma submetralhadora, um carregador e munições. O criminoso de 44 anos foi encaminhado à cadeia pública de Guaratinguetá. A polícia apreendeu 362 pedras de craque com um homem no bairro Jardim Esperança, em Guaratinguetá. A prisão em flagrante foi feita ontem. Com ele também foram encontradas 80 trouxinhas de maconha, balanças de precisão, 345 pinos vazios, materiais para embalar a droga e 55 reais em dinheiro. O homem também foi levado à cadeia pública da cidade. E olha uma boa notícia, pode chover no fim de semana e aliviar essa secura do ar e também o racionamento de água. Confira a previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com algumas nuvens, porém sem chuva. No decorrer da tarde, a sensação de abafamento aumenta e a previsão de chuva. Os meteorologistas da Somar dizem que no fim de semana uma frente fria chega e a partir do sábado traz chuva generalizada. No domingo, tempo fechado. Máximas hoje na casa dos 26 graus em Campos do Jordão, 30 em Ubatuba, 32 graus em Guaratinguetá e 33 em São José dos Campos. A seguir aqui no Banho de Cidade, as dicas em nossa agenda cultural e tem também o descarte regular de lixo em São José dos Campos. O flagrante foi feito por câmeras do COI. Espere para ver agora uma em seis.